Ah tá... Vamos dar o zoom, vamos dar o zoom! Vamos dar o zoom, papai! Vamos subir aqui, ó! Vamos dar o zoom agora, hein? Certo! Coelho! Vai virando, vai virando, vai virando! Arruma! 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 Arruma logo, André! Aê! Já vira logo, André! Já vira logo, André! Aê, André! Entre abaixo com o André! Vai, André! Vai, André! Vai, André! Vai, André! Calma, calma! Calma, André! Vai, André! Vai, André! Vai, André! Vai, André! Indicado! Vai, André! Vou cuidar, André! Agora vai dar 반�ida também ao André! Irmão, André! Vamo, André! O cara não, porra! É, mesmo se quer, velho! Com banho, velho! Com banho! Com banho, velho! Hoje o Brasil, velho! Retrolando! Ah! Retrolando, velho! Aí! Retroi! Puxa! 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 Vamos verdadeiramente! Boa! 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 Vamos verdadeiramente! Vamos verdadeiramente! Não para, André! Boa! Puxa o braço dele aí, André! Vamos verdadeiramente! Vai sair daí e vai passar, André! Vamos! Vamos, André! Defenda aí pra passar! Volta, André! Não pega mais! Boa! Ae, garoto! Valeu, Cezinha! Valeu! Boa! É, uma luta só! Quem ganha, eu ganhava os dois! Se eu perder, eu tenho os dois! Boa! Boa, Cezinha! Boa! Pausa aqui, né?